São sempre jogos difíceis, às vezes a gente joga em casa com a obrigação de construir as jogadas, com a obrigação de fazer os gols e a gente acaba ficando um pouco impaciente, cedendo um pouco os contra-ataques para o adversário que cresce. É um time de muita qualidade e a gente não tem como garantir que vai fazer outro grande jogo. Eu espero que a gente consiga repetir a atuação de ontem, mas eu acho que mais importante do que jogar muito bem sempre, eu acho que vencer é melhor ainda.